Pela sua nobreza. Ela só tem sentido pela coragem que ela implica, porque lógico ela não tem. Tá certo? Se os escravos faziam uma delegação inconsciente, não haveria como os outros aceitarem essa delegação. Agora, ainda ele exigia mais que aqueles que aceitam este mandato, aceitam como um mandato a que não se pode renunciar. E foi, de certa maneira, que ocorreu um grande movimento, ele descreve no abolicionismo, um grande movimento de opinião que envolvia estudantes, intelectuais, políticos, etc, etc, etc. E isso teve as consequências que nós conhecemos. Ele, porém, sabia que a frase esta, generosa como fosse, não tinha lógica. Por quê? Não tinha lógica política. Por quê? Ele dizia, as senzalas na escravidão não podem ter representantes. Frase dele. E a população avassalada e empobrecida não ousa ter representantes. Ou seja, com a escravidão não há governo livre nem democracia verdadeira. Há somente governo de casta e regime de monopólio. Isso era o que ele dizia. Não obstante isto, ele dizia, nós temos que assumir o mandato irrenunciável dos que vão defender os escravos. No Brasil, nessa época, tipo 1870 e poucos, havia por volta de 2 milhões de escravos. Não era a maioria da população. Era simplesmente o fundamental na população. Eu acho que é importante chamar a atenção para este aspecto, porque é uma interpretação que eu acho valiosa do Evaldo Cabral de Mello, esse historiador de Pernambuco, historiador pernambucano, ele é historiador do Brasil. Mas, o Evaldo Cabral de Mello dá uma interpretação que eu acho muito importante. Que está no Nabuco, o Nabuco de certo modo é consciente disso, mas o Evaldo deixa isso mais claro. Que é o seguinte, embora tendo 2 milhões de escravos, a escravidão jogava na sociedade, na economia brasileira, o caráter de variante sociológica mais abrangente. Quer dizer, embora tendo apenas 2 milhões, num total de 12 ou 13 milhões de pessoas, a verdade é que a escravidão era um fenômeno total na sociedade brasileira. É um fenômeno que contaminava tudo na sociedade brasileira. Este é o ponto básico do argumento Nabuco e eu acho que é importante ter isso presente. Contaminava a economia, contaminava a organização social, a posição das classes sociais. A estrutura do Estado e do poder político contaminava a cultura. Contaminava, inclusive, a existência de grupos e classes que viviam à margem da escravidão, com a população livre e pobre. Ou seja, a escravidão tinha uma posição, embora minoritária, a população de escravos, uma posição, embora minoritária, não infimamente, mas significativamente minoritária, uma posição estratégica no conjunto da sociedade brasileira. O Luqui, o Nabuco diz, o Brasil seria diferente dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a escravidão foi, sobretudo, um fenômeno do Sul, menos significativo ao Norte dos Estados Unidos. Ou seja, no Brasil, ele dizia, e eu acho que é importante, Brasil e a escravidão tornaram-se sinônimos. Por mais que se dissesse, não, mas escuta, são 2 milhões, como se fosse pouco, né? Como se fosse pouco. São apenas 2 milhões e meio, afinal de contas tem 13 milhões lá. Mas, Brasil e a escravidão tornaram-se sinônimos. Ele diz o seguinte, o Brasil era a escravidão. Um político importante da época, Silveira Martins, disse no Senado, o Brasil é o café e o café é o negro. A elite política tinha consciência do caráter estratégico do qual o Evaldo está falando e do qual o Nabuco falava. O Brasil é o café e o café é o negro. Ou seja, segundo Nabuco, o Brasil era definido naquele momento como uma fazenda. E essa fazenda era o Brasil da escravidão atual. Quer dizer, a escravidão era um fenômeno totalizante. Ela dizia respeito a tudo e, sobretudo, dizia respeito ao papel dos políticos. Elas se sobrepunham aos políticos. Ninguém no Brasil tinha capacidade, entre os partidos políticos, de defender a escravidão em princípio. Todas as defesas da escravidão eram defesas táticas. Não eram defesas que se confrontassem como uma sociedade americana chegou a ver. Aqui não tinha, não dava, porque contaminava todo mundo. O que significava que nenhum partido político tinha condição de assumir o combate, a liderança do combate à escravidão. Porque estavam todos contaminados por ela. Embora não pudessem defendê-la desde o princípio, não podiam também combatê-la de modo consequente. O que está, nesta análise do Nabuco, está a ideia de que a maneira de acabar com a escravidão, inevitável no Brasil, teria que ser a iniciativa do imperador. Teria que ser a iniciativa do Pedro II. E, de fato, foi a iniciativa do Pedro II que impôs o andamento dessa, digamos assim, das medidas que levaram à lei áurea e ao fim da escravidão. Não obstante, isso tivesse que significar o crescente alheamento do poder imperial em relação à igreja, em relação ao exército, em relação à classe dos proprietários. Quer dizer, era uma situação na qual o único capaz de tomar uma iniciativa no sentido de terminar com a escravidão era o imperador. Mas, quando ele fazia, ele se alienava do apoio que podia receber do exército, dos grandes proprietários, que eram, evidentemente, escravocratas, e da igreja, que, no dizer do Nabuco, nunca defendeu a abolição, exceto quando a abolição já estava decretada pelo império. Ou seja, ele ficou, a interpretação do Nabuco, que eu estou apresentando, não é feita depois da abolição, não é feita depois da queda do império. Porque nós sabemos que a abolição dos, em 1888, e a proclamação da república em 1889, é feita antes. É feita num livro chamado Abolicionismo, que é um livro de combate, é um livro de debate de ideias, e que ele faz a previsão de que este era o caminho que tinha que ser seguido, e que por este caminho, talvez, ele não sabia o futuro, talvez, o império tivesse fim. Com a escravidão, terminaria o próprio império. Como ele disse, essa é a força capaz de destruir a escravidão, da qual, aliás, demana, ainda que, talvez, venha a morrer juntos. Eu estou, realmente, apertando essas ideias, do jeito que posso, para tentar armar o meu argumento com vocês, para a gente ter, pelo menos, 10 minutos de diálogo, mas, eu acho que é importante assinalar que esta interpretação, que aparece em dois ou três livros do Nabucco, sobretudo, numa interpretação do império, que é, provavelmente, a mais importante interpretação do império, que já surgiu até hoje, escrita pelo Nabucco, que é uma biografia do pai dele, mas é uma interpretação do segundo reinado, no abolicionismo, um pequeno livrinho que ele escreveu, que ele tinha 20 anos, chamado A Escravidão, quer dizer, eu faço esse esforço, para apertar esses argumentos, para dizer a vocês o seguinte, Nabucco é um clássico, no sentido de que, as ideias que ele apresentou para esta época, estão presentes até hoje, nos problemas, que eu vou mencionar alguns, de passagem, mais adiante, do dia a dia, mas estão, sobretudo, presentes na obra de Gilberto Freire, estão presentes na obra de Euclides da Cunha, estão presentes na obra de Oliveira Gena, Oliveira Gena foi o sujeito que descobriu o letfúndio no Brasil, parece um absurdo dizer isso, mas só que antes de Oliveira Gena descobriu o letfúndio, Nabucco já falava, dos feudos, dos grandes proprietários, que levavam ao isolamento, que a teoria de Oliveira Gena vai, tematizar, em torno da sociedade brasileira. Ele é também, eu creio, o intérprete, que mais, pode ser visto como um precursor de Gilberto Freire, no sentido de que, ele, de um jeito ou de outro, transmite certas noções culturais, sobre a escravidão da sua época, que o Gilberto Freire, de alguma maneira, toma e desenvolve, de uma maneira, provavelmente, mais rica, com as condições avançadas, do conhecimento de seu tempo. Por exemplo, ele diz o seguinte, a escravidão, vai se tornar, já se tornou, uma característica, nacional do Brasil. A frase é meio difícil, porque você não sabe, se ele está falando da escravidão, ou se ele está falando dos escravos. Entende? Eu falo, a escravidão, não é falar de um sistema de dominação, é falar dos escravos, é falar da população. Quem é que, quem é que, é a característica nacional? Não pode ser a escravidão, que ele destrói, que ele quer destruir. A escravidão, como característica nacional, contemplei o país todo, sim, mas, do ponto de vista cultural, possivelmente, o que ele queira dizer, é isso que ele diz mais adiante, de uma maneira, talvez, se imprecisa, a escravidão espalhou no país, uma grande suavidade, grande suavidade, entre aspas, não pode ser grande suavidade, da escravidão, ele quer falar, uma grande suavidade, da cultura, herdada dos escravos, que se transmite, para a cultura brasileira, e que Gilberto Freire, recolhe, em muitas partes, Casa Grande, sem sala. Ele diz, por exemplo, quanto a mim, falando dele, absorvia, no leite preto, que me amamentou. Ou seja, ele, na verdade, nesse esforço de interpretação sociológica e cultural, falando de si próprio, ele dá a dimensão do que pretende dizer, talvez, de uma maneira mais nítida, quando ele faz frases mais rotundas. E ele diz, sobretudo, em certo momento, alguns argumentos que nos permitem perceber como é que um sujeito se torna um autor tão importante. Como é que começa essa, digamos assim, reflexão e essa capacidade de luta no plano das ideias e no plano político, que depois se torna para nós tão fundamental. Que é essa ligação dele, familiar, com a escravidão. Ele diz o seguinte, um depoimento extremamente comovente, na minha opinião. Ele diz, eu estava uma tarde sentado no patamar da escada exterior da casa quando veio precipitasse para mim um jovem negro desconhecido de cerca de 18 anos, o qual se abraça aos meus pés suplicando-me, pelo amor de Deus, que o fizesse comprar por minha madrinha para me servir. Ele vinha das vizinhanças, procurando o lugar de senhor, porque o dele, dizia-me, o castigava e ele tinha fugido com risco de vida. Aí vem a reflexão do Mabuco. Foi este o traço inesperado, enfatizo inesperado, foi este o traço inesperado que me descobriu a natureza da instituição. Meu sobrinho toda essa linha. foi este o traço inesperado que me descobriu a natureza da instituição escravocrata, com a qual eu viviera até então familiarmente, sem suspeitar a dor que ela ocultava. Eu acho isso uma coisa complicada de interpretação, porque, de um lado, ele elogia a suavidade da cultura que a sociedade brasileira herda dessa brutalidade que foi a escravidão. E, por outro lado, ele, num determinado momento da vida, sentiu nele, de maneira inesperada, está certo? A força dessa brutalidade. num gesto que era um gesto extremamente carinhoso e, ao mesmo tempo, de extrema humildade. Ou seja, eu não sei se passo para vocês que, quando ele fala de suavidade, ele, na verdade, fala de suavidade como a forma de expressão cultural de uma das coisas mais brutais da vida, que é submeter um outro ser humano à escravidão. quer dizer, isso me lembra um pouco o filósofo alemão que disse que, em cada traço de cultura, em cada documento da cultura, há um documento de barbárie. Isso me lembra Walter Benjamin. Em cada traço de cultura, em cada documento da cultura, há um documento de barbárie, há um registro de barbárie. Na verdade, o fato de que esse jovem negro tenha vindo pedir para ele para que ele o assumisse como seu senhor era a expressão de uma barbárie, está entendendo? Que aparecia de uma forma cultural que derrubou a convicção de escravocrata, de aristocrata, europeísta, liberal, filho do senador, não do senador, do dono do senador. Quer dizer, é como se tivesse chutado um soco na barriga dele e começou a mudar as convicções dele. Ou seja, aquela questão do Nabucco europeísta, eu reinterpretaria a partir deste ponto. Ele, na verdade, ele não tinha mal-estar. Como é que eu diria? Ele não tinha mal-estar com o Brasil. Naquelas fórmulas pedentes que eu li aqui de maneira escandalosa, as passagens todas do Novo Mundo, não valem um trecho da Via Ápia, etc, etc. Não lejo do erro, lejo dos teatros. Sabe, este nojo que ele expressa em relação ao Brasil e à sociedade brasileira, na verdade, não era o Brasil. Era uma tremenda indignação em face do que o Brasil era na época dele. E, possivelmente, continua sendo. Mas, era na época dele, em todo caso. Quer dizer, não era desprezo pela cultura brasileira nem pela sociedade brasileira. Era indignação contra a injustiça que a sociedade brasileira expressava da maneira mais brutal e que ele sentiu neste contato com esse jovem negro. O Nabuco tem algumas frases que eu acho que é importante que se tenha presente porque elas são realmente significativas e que eu simplesmente vou ler porque já não dá mais tempo de me estender sobre isso. Ele entende que a raça negra no Brasil nos deu um povo. Nós não tínhamos um povo. Eu poderia depois, se vocês quiserem, argumentar isto. Mas não tinha um povo. Eu não sei se vocês se lembram da leitura de sociologia e história aquele historiador francês escapa o nome dele agora que dizia o seguinte o Brasil é um país sem povo. Na verdade, claro que o Brasil tinha povo. O que havia é um país sem povo. O Brasil não é que era um país sem povo. O Brasil não é que era um país sem povo. reconhecer o povo que tinha diante de si. Nunca a elite no Brasil, pelo menos a terra de Nabucco, foi capaz de reconhecer o povo que ela tinha diante de si. O que é que ela tinha diante de si como povo? Ainda massa dos pobres, livres do campo. Pobres e livres do campo. Miseráveis. Que eram, e ainda são em muitas partes, obrigados a viver da esmola que cai da mesa do coronel. Vamos nos lembrar do século XIX? Veja bem, como é que eles iam reconhecer como povo escravo? Eles não podiam reconhecer como povo escravo? Eles não podiam reconhecer como povo negro? Eles não podiam reconhecer como povo índio? Agora, o Nabucco, que era provavelmente um dos intelectuais, um dos aristocratas mais sofisticados dessa elite, foi que nos deu a seguinte frase, a raça negra nos deu um povo. Barra pesada, viu? Hoje, dá para dizer, mas naquela época, era pesado. Como crítica, era uma crítica dura. A grande questão para a democracia brasileira não é a monarquia. Ele era um monarquista. A grande questão para a democracia brasileira é a escravidão. Ele era um monarquista. A monarquia estava sob o fogo do combate republicano. Naquele momento, já? Pois bem, ele queria salvar a monarquia, mas sem mudar o foco. O foco dele era o combate à escravidão. A raça negra é um elemento de considerável importância nacional ou parte integrante do povo brasileiro. O povo negro construiu o nosso país. Isso são frases dele, hein? Não sou eu que estou dizendo, não, hein? Embora também pudesse dizer. Mas não sou eu que estou dizendo, foi dele. tudo, aspas, tudo, absolutamente tudo que existe no país, como resultado do trabalho manual, como emprego de capital, como acumulação de riqueza, não passa, atenção nessa parte final, não passa de uma doação gratuita da raça que trabalha àquela que faz trabalhar. Acho importantíssimo isso. porque a raça que trabalha era o povo escravo. Aquela que faz trabalhar eram os escravocratas. Veja bem, não é que os escravocratas que mantinham o sistema de dominação. Não é que os escravocratas simplesmente viviam o trabalho dos outros, eles obrigavam ao trabalho. Ou seja, o meu entendimento é que o Nabucco inspirou o melhor do pensamento social brasileiro expresso nessas figuras que eu mencionei antes. Inclusive, Caio Prado que tinha esquecido de mencionar. Caio Prado, Gilberto, Oliveira Viana, e todo o pensamento brasileiro importante dos anos 30 do período republicano que são a forma mais democrática de pensamento. E teve mais na sua sociologia do Brasil. Coisa que talvez não nos agrade como funcionários públicos. Mas ele tinha razão. Tinha razão e continua tendo. A classe dos empregados públicos é a mais numerosa do país. Eu não sei se hoje é a mais numerosa, mas digamos que é bastante numerosa. Então, de qualquer modo, ele dizia a mais numerosa do sistema. É a origem da superstição do Estado-Previdência. Estado-Previdência barra pesada, porque isso é um debate que está aí, está na esquina aí, está dentro de um debate esse na esquina. Do Estado-Previdência. O funcionalismo é a profissão nobre. Muito obrigado, Nabucco. Eu sou funcionário público, hein? O funcionalismo é a profissão nobre e a vocação de todos. De quem não é aqui, olha, aprenda, porque é meu, hein? É a profissão de todos. É o asilo dos descendentes das antigas famílias ricas e fidalgas. Os descendentes das famílias ricas e fidalgas saibam disso. E mais ainda, o que eu acho interessantíssimo, que é o seguinte, das famílias ricas e fidalgas que desbarataram as fortunas realizadas pela escravidão. Quer dizer, você de uma família rica e fidalga desbaratou o dinheiro que é o todo o pai do avô, escravocrata, vai ser funcionário público. Agora, é além disso que eu acho interessantíssimo, que é o seguinte, é além disso, eu me incluo mais nessa última frase. Além disso, o viveiro político que abriga todos os pobres inteligentes. Ou seja, se você não é de família fidalga, se você é de origem pobre, mas inteligente, então, entre no funcionário e o público. E será mais ou menos... Hoje, parece que o pessoal está entrando mais no capital financeiro, né? Tem uma turma de mais inteligentes do que eu gostaria que entra a cuidar do capital financeiro que leva a essa crise brutal que nós estamos vivendo aí. ele diz, faz-se uma lista dos nossos estadistas de primeira e segunda ordem que resolveram o seu problema individual pelo casamento rico, isto é, na maior parte dos casos tornando-se humildes clientes da escravidão, e outra, dos que resolveram o seu problema pela acumulação de cargos públicos, e ter-se-ão nessas duas listas os nomes de quase todos. Não obstante toda essa grande visão sociológica e crítica do Brasil, não obstante todo o seu empenho para combater a escravidão, Nabuco entendia que não bastava destruir a escravidão. Isso aqui é o que eu não vou poder falar, eu vou ter para aqui. Era preciso destruir a obra da escravidão, a obra da escravidão, entre aspas. Ou seja, a obra da escravidão, a miséria, a extrema desigualdade social, a ignorância, o estado de saúde precário, todos os problemas que nós estamos vendo aí, numa escala certamente menor, espero, do que teria sido no século XIX, mas que alguns deles, uma parte importante desses problemas, eu acho que o Nabuco, se fosse vivo, capitularia hoje como ainda obra da escravidão. Desculpa, estou bem muito tempo da atenção de vocês, muito obrigado pela atenção. Obrigado.